Uma vez por mês, pessoas com diabetes participam do Hiperdia, programa de prevenção à hipertensão e à diabetes que acontece nas unidades de saúde. Aqui, eles recebem medicamentos e fazem exames periódicos para manter a doença controlada. Sempre me dando uma medidinha, né, para ver como está controlado ou não, né. Todo mês, mensal, né, nós temos essas reuniões de Hiperdia, verificamos pressão dos pacientes e a diabetes, né, a glicemia. Todo mês eu venho aqui. Para manter em dia, ver se está tudo certo. Para manter em dia, o diabetes, sim. Além da ferição de pressão e do teste de glicemia, os participantes recebem orientações sobre o uso correto de medicamentos e a importância de uma alimentação saudável. Tomando insulina, metformina, glimperida, a insulina duas vezes por dia. E além dos medicamentos, tem que cuidar bastante com a alimentação? Tem, porque ela sempre altera bastante. Ah, faz muito tempo. Tem mais de 10 anos. E aí tem que tratar sempre? Sempre tratar. Eu tomo comprimido direto, todo dia. Só do diabético, eu tomo três por dia. A doença atinge mais de 370 milhões de adultos em todo o mundo, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes. Mais de 13 milhões de brasileiros têm problemas com a doença. A maioria dos casos é do tipo 2, que pode ser evitado com medidas como o combate ao sobrepeso e ao sedentarismo. A prevenção é sempre o melhor remédio. Você vê a questão da obesidade, a questão da mal alimentação, a não exercício de atividade física, tudo isso acaba contribuindo. Principalmente naqueles casos que já são propensos a ter o diabetes, por um histórico familiar, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos que ficar atentos. Atividade física, um controle adequado da alimentação e assim por diante. A diabetes, hoje, para você ter uma ideia, pelo número que eu te passei, ele corresponde a aproximadamente 15% da população. Eu nem falei, hipertensos e diabéticos. Então tem que fazer uma mescla disso tudo.